Escutando bem? Fala campeão, tranquilo. Que bom, agora o som ainda está melhor, é mais fácil ainda pra gente ouvir. O Fábio Azevedo fez um questionamento aqui, ele tem algumas informações e vai conversar também com você, Espinosa. Diga, Fábio. Como vai, Espinosa? Fala, campeão, tranquilo. Tudo bem, podia estar melhor, podia estar falando aqui da classificação, mas enfim, o tema é esse, né, a sua saída do Grêmio nesse momento. E eu tinha uma informação e queria confirmar com você, até o Wagner Martins aí de Porto Alegre também tem a mesma informação, de que a sua história, que se confunde com a do Grêmio, né, ela se mistura ali em determinado momento, ela começou a causar ciúmes com algumas figuras do departamento de futebol, em especial o vice-futebol. Procede essa informação, Espinosa? Olha, a maneira como aconteceu a demissão, o momento que aconteceu a demissão, você busca encontrar respostas e é muito difícil. Então, realmente, a coisa parece que é isso, era uma disputa de beleza, da qual eu não participava dessa disputa, porque a mim não interessa ser o maior ou o melhor. A mim sempre interessou, e as pessoas próximas a mim, sabe, o gremista que eu sou, então eu era contratado para o profissional e dizia, eu quero fazer muito pela base do Grêmio, que hoje nós estamos trabalhando no profissional, mas a base será o futuro, e eu quero estar no hoje e no futuro do Grêmio. Da parte do pessoal da base, eu fui recebido com muito carinho, fizemos algumas reuniões, e só que, em determinado momento, para surpresa minha, né, eu fui afastado de uma viagem, coisa que não era, quase pego a mala e vou para o aeroporto e lacei a notícia, ainda bem que eu soube um pouco antes. Ontem, nessa viagem que o Grêmio fará para o Rio de Janeiro, eu soube que também estava fora da viagem. E eu entendi que, pelo menos, devia haver um respeito em comunicar, olha, você não faz parte mais da viagem do Grêmio, perfeito, não precisa nem dar explicação porquê, mas um comunicado de frente, eu acho que isso é o mínimo exigido para quem é um profissional do Grêmio. E aí eu cobrei, nesse sentido. Falei alto, falei, falei alto, falei firme, falei, posso ter errado por ter tido essa altura na voz? Posso, posso, mas, mas, eu disse exatamente isso, é uma falta de respeito que estão fazendo. Aí o vice-presidente, não, mas o trabalho na base, eu digo, esses trabalhos na base, vocês estão confundindo. Até porque, na viagem de Goiânia, que eu fiquei, eu recebi para o WhatsApp, tenho aqui, uma programação da sub-15, sub-17, sub-18, dizendo assim, os horários de treinamento e treinamento para serem observados conforme combinaram. Primeiro, que eu não combinei nada. Segundo, aí eu escrevi, não entendo o que é esse horário. E aí ficou aquela coisa, tipo, aí, quando eles chegaram, eu me dirigi e disse, olha aqui, ó, com todo o respeito, eu não preciso estar dizendo que eu fui campeão do mundo nem libertador da América, mas parece que é importante que isso seja dito. Para que eu venha sentar numa arquibancada, para olhar garoto, não tiro o mérito dos garotos, a idade dos garotos, nada disso, mas é a posição que estava querendo me colocar, para olhar garoto e dizer para o Renato se estava bom ou não. A minha, meu serviço à base era de reestruturação, era de fundamentação sobre os aspectos técnicos, táticos, é criar uma academia de treinadores de futebol, enfim, era acrescentar algo ao Grêmio e não ficar sentado numa arquibancada vendo jogador. O que que eu interpretei isso? Olha, só pode ser uma coisa, acho que eu não sei. E olha, gente, eu aprendi muito em todos esses anos. E ainda crescerei mais, porque ainda aprenderei ainda mais. Dentro de todos esses fatos, eu aprendi exatamente isso. O importante não é você ter conhecimento, é você ter sabedoria. Os conhecimentos eu busquei e continuarei buscando, mas ter sabedoria é importante para que você desenvolva esse conhecimento.